Essa é a caixa de direção da Chevrolet S10 2013. Perceba o vazamento generalizado. Essa caixa tem vazamento, tem folga na caixa, folga na bucha. Ou seja, chega nesse ponto, não compensa arrumar. A relação custo-benefício, que o benefício seria o resultado mecânico apropriado, não tem. Não fica bom e fica quase o preço de uma nova. Portanto, vamos instalar uma nova aqui. Beleza? E para acompanhar todos os detalhes desse serviço, você vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Assista um vídeo nosso que você fica fã. Como vocês viram aí, S10 com problema na caixa de direção. Guerreiro, essas caixas de hoje em dia, elas são praticamente descartáveis. E quando você vai ver a relação custo-benefício, vale pegar uma caixa dessa, levar numa hidráulica, troca o reparo, troca em croma cremalheira. Às vezes a cremalheira não está com fogo, tem que trocar a cremalheira, trocar qualquer outra coisa. Mais mão de obra, fica quase sem feita a caixa nova e o serviço muito inferior. Mas muito inferior. No custo-benefício não vale a pena. Portanto, vamos fazer uma troca aqui de caixa de direção. Mas vamos lá. O que vocês querem ver é a caminhonete? Certamente que sim. Muito bem, senhoras e senhores. Aqui está a caminhonete S10. Eu acho que esse óleo do diferencial dianteiro aqui, a gente podia tirar também para ver, né? Foi feito. Ah, foi feito já? Mas pode dar uma olhada nesse óleo, esse mesmo. Vamos, vamos, vamos para nós ter aquela noção do óleo do diferencial dianteiro de S10. Olha aí. Vamos remover a caixa de direção, certo? Remove-se a caixa e claro, né? Depois que troca a caixa de direção, é obrigatório fazer o alinhamento dela. É obrigatório, beleza? Essa S10 é como o menino chinês falou ali. Ela fez uma revisão conosco, tem uns 10 mil quilômetros atrás. Aí o cliente mandou quatro pneus novos também, certo? Já mandou quatro pneus. Então a caminhonete vai ficar um Fórmula 1 com essa troca de direção. Show de bola, hein? Show de bola. Eu vou ver se a gente chegar na Oeste dela ali. Eu vou ver certinho ano, quilometragem e os serviços que serão feitos nela hoje. Os pneus delas estão ali, ó. Está lá no cantinho os pneus. Daqui a pouco a gente mostra para que ela... Nossa, mas está ruim essa captação de vida essa hora aqui. Olha o tanto de... Da penumbra. Vamos deixar passar um pouco esse horário aqui, porque eu vou dar uma volta a filmar essa caminhonete. Deixa o ministério tirar a caixa ali, beleza? Vamos lá então. Agora melhorou a luminosidade do ambiente. Olha como é que a imagem ficou melhor agora, está vendo? Então, a caixa de direção já está nova no lugar. Olha lá. Lugar não, né? Estamos instalando ela agora. Olha aí. A direção completa. Aí, obviamente, se você vai ver a troca de óleo da direção, certo? Você faz aquela diálise. Vocês vão acompanhar certinhos em detalhes. Show de bola, Guedes. E aí, vamos passar para o cliente aqui, como eu falei durante o vídeo. O diferencial dianteiro, né? Para a gente dar uma olhada como é que está ele ali. Por causa daquele problema que entra água. E parece-me que já faz 10 mil que essa caminhonete veio aqui. Que ela vai trocar. Ah, agora vamos falar que foi a metragem certa. Ignora aquela, ó. 198, 200 mil, beleza? E aí, óleo do motor, tem tudo, ó. Então, já faz 10 mil. 2013? Então, já faz, sim, os 10 mil. Então, vamos tirar esse óleo diferencial aí. Vamos dar uma olhada nele. Para a gente ver como é que ele está também. O óleo da direção vai ser trocado. Mas o óleo do diferencial dianteiro. Beleza, senhoras e senhores? Então, é isso aí. S10 fazendo troca de caixa de direção. Olha, Guedes. Óleo do motor saindo. Olha que pretume. Parece até um piche, né? Então, preto. Mas isso é normal, tá? Motor a diesel. Você acompanha esse canal, você sabe. Isso aqui é totalmente normal. Totalmente normal. Isso aqui faz parte do show. Não adianta brigar com o tema. Motor, a gente... Colocar um óleo novo aqui, a hora da partida fica assim. Entendeu? Então, óleo você toca por quilometragem. Caixa de direção já está no lugar. Novinha. S10. Vamos fazer a troca dela. Vamos fazer a troca da caixa, não. Aliás, trocar o óleo com diálise. Fazer a troca dos filtros aqui. E aí a gente leva para o alinhamento, tá? E o pneu. Vamos colocar quatro pneus novos. Já falei para vocês, né? Vamos colocar quatro pneus novos nela. Daqui a pouco eu mostro para vocês os pneus ali. Agora você imagina como essa S10 vai ficar de dirigibilidade. Caixa de direção nova. Óleo na direção, obviamente, novo. Alinhada, balanceada e quatro pneus novos. Vai ficar sensacional, Guilherme. Olha aí. O cliente forneceu esses pneus aqui. E todas as vezes que tem pneu, vocês perguntam a medida. 2.65, 70, 16. Beleza? E está aqui, ó. Então vamos montar a roda aqui. E aquele detalhe, tá? Tirou fora o bico do pneu. Um amigo meu chama aqui de ventilo. Tira o ventilo fora. Fora aqui, certo? Tira o bico, monta com o bico novo. Aí ele mesmo. Olha na mão dele. Olha lá na mão dele. Mostra aqui, Cristina, sua mão. Esse é o filho de dona Salete. Guerreiro, estou com o pneu ventilo novo, hein? Não, Netão, tá bom. É? Aham. Vou correr de estragar o pneu por causa de um ventilo desse aí, tá bom? Peça de, sei lá, 12 reais, 10 reais, 5 reais, sei lá. É muito barato fazer um trocar. Olha lá. Ele passa a vaselina até no ventilo. No ventilo. Esse menino chinês é o filho de dona Salete mesmo. O menino mais chinês do mundo, guerreiros. Olha lá. Outra roda aqui já está pronta para ir para a montagem, né? Estão fazendo as trocas aqui dos filtros, guerreiros. Olha aí. Esse aqui é o filtro de combustível que fica aqui embaixo. Sensacional, guerreiros. Nota 10, hein? Nota 10. Vamos lá, então. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos ver mais um diferencial de S10. Certo? Esse óleo diferencial aqui foi trocado a 10 mil quilômetros atrás. Vamos fazer uma nova troca agora. Vamos ver como é que está o nível de contaminação dele, beleza? Isso aqui já é uma cabine dupla. 4 por 4. Vamos ver aqui. Está com os pneus novos já. Olha aqui, beleza, guerreiros? Lembra quando eu falei para vocês que iam comprar a máquina de pneus? Então, olha aí. Quantos pneus a gente já montou aqui, né? Eu vi essa necessidade, guerreiros. Muitos clientes vêm fazer revisão e querem trocar pneu. Aí tinha que correr com os pneus daqui. Às vezes não tinha um caminete disponível na hora. E aqui a gente está com a máquina de desmontar. E uma máquina de montar pneu precisa do abalanceamento, né? Não tem jeito. Tem que montar pneu e balancear. Tem que fazer os dois já. Beleza, senhoras e senhores? Então, é isso aí, ó. O menino chinês ali está se preparando. Eu estou seguindo ele. Ele vai para um lado, vai para o outro. Eu seguindo ele. Esse menino mais chinês do mundo. Trocou o reparto da pinça também, né, Chinês? Você falou? Olha os largueiros. Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar a pinça para vocês. Agora que ele soltou aqui, ó. Vamos ver o óleo saindo. Solta o bujão de cima, que é aquele princípio da lata de azeite, né? Com o azeite saindo da lata, você tem que fazer dois furos, um em cada lado, né? O diferencial é a mesma coisa. Se você solta só o bujão de baixo, ele tem dificuldade para sair ou vai ser igual o orfano. Então, você solta os dois, certo? Olha lá. Soltou de cima. Vamos ver o de baixo agora como é que está a qualidade desse óleo aí. Com o filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo. Vamos olhar o óleo aqui, senão vamos ver. Nossa, essa tem queimada, hein? Impressionante como esse diferencial queima, queridos. Olha aí. Então, tá vendo? 10 mil quilômetros, ó. Claro, aqui, antes dessa troca nossa de 10 mil, com certeza deve ter andado mais tempo com o óleo aí dentro, 20, 30 mil, não sei, ou mais. Aí suja muito. Então, vou fazer várias trocas de 10 mil, até que permaneça limpo. Beleza, guerreiros? Então, é isso aí. Vamos deixar escorrer bem. Olha aqui o óleo queimado. Deixa escorrer bem aí para colocar um óleo novo. Como eu falei para os senhores, reparo da pinça novo. Olha aí, pinça pintada, reparo da pinça novo. E reparo da pinça. É bom sempre trocar os dois lados. Beleza, guerreiros? Olha só. Show de bola, né? Trocou o ferido de freio, enfim. Beleza? Serviço protocolar. Top Gun. Muito bem, senhoras e senhores. Está aqui a S10, que fez a troca de carro de direção. Está alinhada, testada. E estava na fase baba de águia. E aí, olha só o que descobrimos aqui. Olha isso aqui, guerreiros, ó. Ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó. A alça de segurança interna, olha só. Vejam aqui. Olha aí. Está folgada. Então, guerreiros, faz aqui, ó. Nós abrimos aqui, ó. Abrem a tampinha aqui. Abrem a outra tampinha aqui, ó. Ó. E aperta os parafusos aqui, ó. Olha, está caindo. Olha lá. Tentando com a mão, ó. E é uma Torx. Esses caras inventam essas porcas, né? Esses povo inventam essas porcas. Diferente aí, ó. Olha lá. Está folgado aí também? Olha lá. O menino chinês, guerreiros. Ele mesmo. Filho de dona Salete. Está dando o que ele confere ali, ó. Olha lá. E esse aí é o menino mais chinês do mundo. Olha esse aqui, ó. É, esse aqui está um pouco bando, ó. Está bambiando esse aqui. O motorista não tem chininha. Ah, tem o da coluna ali. Olha o da coluna ali. Olha o da dívida. Tem a coluna aqui, guerreiros. Vamos ver? Olha lá. Aquele lá estava sem a tampa, ó. Está vendo, ó. Olha lá. Esse é o menino mais chinês do mundo, guerreiros. Já que ele vai vir pra cá, eu vou pra lá. Ele vai vir pra cá, eu vou pra lá então, né? É o filme daqui, ó. Olha lá. E aquele ali, vocês viram ele limpando ali? É um menino muito chinês, né? Ele vem e limpa, velho. Não sei se eu tinha ido pro celular na hora que ele estava apertando, limpando. Olha aí. E agora essa aqui, ó. Olha lá. Ele estava quase caindo. Olha lá. Chave Torx, pra quem não conhece, ela não é nem Ali nem Philips. Ela é Torx. O nome dela é Torx. Olha só. Mostra a cara dela aqui, Chico. Vamos lá na frente ali. Aqui, quase. Deixa aqui, deixa aqui. Olha aqui, gente. Aí, ó. Essa aí, ó. Essa aí é a chave Torx, tá vendo? Não é nem Ali e nem... Nem Ali e nem Philips. Olha lá. Se eu não aperto esse da coluna aí, o Renato Michelini vai ficar o resto da vida pensando. Será que estava apertado? Aquela alça da coluna do para-brisa do lado carona? Então é isso, Guilherme, Zé Larcido, limpando. Esse é o menino chinês. Então é isso, senhoras e senhores. Mas este é o protocolo Águia de serviço. Independente com a troca de carro de direção, a gente dá aquele conferido na caminhonete. Faz um... Ó, vamos mexer na tampa traseira aqui também. Vamos tirar essa folga. Vai regular essa tampa traseira. Certo? Vamos dar um talento aqui na parte aqui de acabamento da caminhonete. Show de bola? Como eu falo para vocês, Guilherme, qualidade e serviço não se compara. Certo? Não se compara. Serviço não se compara. Você vai fazer uma troca de direção. Isso aqui não é nada cobrado à parte, Guilherme. Isso aqui não é... Gente, são reapertos. Certo? Não tem que ser que você vai cobrar para fazer isso para o cliente. Isso aqui é fidelidade e qualidade de serviço. O carro tem que sair e chegar aqui e sair melhor sempre, sempre, sempre. Beleza? É isso aí. Falando em beleza, olha essa aqui. Que beleza. Garbosa. Acabou de chegar da limpeza de pele, Guilherme. Olha aí. Olha só. Olha o batom dos pneus. Uma cera. Olha aí. Esbícero, muito obrigado pela ideia das faixas, hein? Olha aí, Guilherme. Nota 10. É isso aí. Netão, garbosa. Eu não estou entendendo, Netão. O que você está fazendo com o boné da Ford num vídeo de S10, Netão? Eu não consigo entender isso. Não me explica, por favor, Netão. Calma, calma, calma. Olha o que temos aqui. Ranger fazendo freio. E eu vou contar essa história pra vocês daqui a pouco. O que acontece? Aquela S10, a gente fez o que vocês viram nela, né? A direção, o freio, reaperto interno das... Pega a mão ali. Ia falar um palavrão, né? Não. E aí, o que aconteceu? Ela saiu na correria santa. Ela saiu e aí não deu pra gente fazer o vídeo final. Como que essa Ranger aqui e a Ford chamou dessas grandes rivais de caminhonete no Brasil, lá, desde a década de 70, 80, 90, até que chegou a Halux e tomou de conta. Netão, você é muito doente, Netão. Ué, mas não é verdade? Aí eu falei, eu vou encerrar com ela, então. Vou botar meu boné da Ford, que esse boné é bonito, né? Fala a verdade, hein, Fordista? Você queria um deles, não queria? Hã? Fala aí. Certamente que sim. Senhoras e senhores, olha aqui. Temos aqui uma Ranger 2.2, certo? Com 70 mil quilômetros. Aí ela está na garantia, certo? Ela está na garantia. E o cliente passou ontem aqui e falou assim, eu vou lá fazer a revisão de garantia e volto aqui pra fazer o freio. O freio eu tô achando muito ruim. Eu falei, não, tudo bem. Vamos fazer o freio dela. Queridos, qual não foi nossa surpresa? Quando a gente chega aqui, o freio realmente está ruim, certo? Disco empenado, pastilha fina, enfim. Aí a gente descobriu o quê? Guerreiros, bucha de bandeja estourada. Bucha de bandeja com folga. Não só a bucha. Não só a bucha. Amortecedor estourado. Olha aqui. Aqui, ó. Disco, pastilha, fazendo freio. Até o traseiro, né, Messia? Ô, Messia, a suspensão como é que está aqui que você falou? A suspensão aqui está toda estourada, né? Mas não foi na revisão da Ford agora? Não sei, vai fazer o quê, né? O pessoal disse que estava bom. Guerreiros, olha aqui. Se fizeram troca de olhos, só pode. Olha isso aqui, guerreiros. Olha lá o vazamento do amortecedor aqui, ó. Aí tem que ficar os dois, óbvio. Dois não, os quatro. Bucha de bandeja superior também está ruim, né? Está ruim também. Guerreiros, bucha de bandeja superior, amortecedor. E aqui, olha só isso aqui. Olha aqui. Falando da revisão, né? Estamos falando da revisão. Olha isso aqui. Amortecedor traseiro também estourado. Também estourado. Eu estou olhando o diferencial ali. Vocês estão vendo o silicone aqui? Olha aqui. Silicone daqui para baixo não tem. Será que passaram aqui? Tinha um vazamento aqui em cima? Olha só. Acho que não, só caiu, né? Acho que é só rebarba de silicone só. Olha aí. Bom. E aqui? Vamos fazer o freio. Ué? Mas o que tem nesse freio aqui? Como assim que está sujo aqui? Olha isso aqui. Mas isso aqui não é sujeira, tá gente? Isso aqui não é sujeira. Isso aqui é uma projeção astral. Porque o Boris Boris falou que o sistema de freio traseiro não tem o que se suje. Olha o milionário botando aqui. Ô, milionário. Você que jogou aqui dentro dessa terra. Pode falar, milionário. Pegou e jogou aqui dentro, não foi? Porque o Boris Boris falou que não tem o que se suje aqui dentro aí. Olha aí. Aí, guerreiros. Você olha essa campana velha estrunchada, suja. E aqui o protocolo águia. Olha aí. Sapata nova, completinha. Campana nova. Prontinho aqui. Aí, guerreiros. Aqui, claro, que vai passar pelo protocolo águia de... Vamos lavar tudo isso aqui. E você já conhece o protocolo águia, beleza? Então, guerreiros. Ranger. Essa aqui é a 2020, né? 2020. Guerreiros, esse amortecedor não vazou, mas estourou a bucha já. Olha lá a bucha estourada. Olha isso. Já estourou a bucha. Pode saber, é, Gui. Já estourou a bucha. E esse aqui estourou o amortecedor mesmo, guerreiros. Olha o tanto. Já foi passado pra ele, certo? E aí ele vai ter que se agendar pra fazer isso aqui. Hoje, guerreiros, é sábado. Olha só. Ontem ele passou aqui de sexta-feira, certo? Falou. A caminete vai sair da revisão, eu vou trazer pra cá. Beleza. Ele trouxe ela pra cá. Verdade. Só quero fazer freio. Não, só freio. Beleza. Não foi na revisão, guerreiros. Freio a gente faz no amanhã. Agora, chega aqui. Hoje é sábado. O expediente vai até 11 horas só. 11 horas da manhã. Aí chega aqui. Tem amortecedor, puxa de bandeja. Os quatro amortecedor e outras coisinhas ali. Que revisão é essa da Ford, gente? Que revisão é essa? Repito. Caminete 2020, 2021. 70 mil quilômetros. Estourou quatro amortecedor, puxa de bandeja e freio. Freio normal. Já falei pra vocês. Agora amortecedor, certo? Além de estourar o próprio amortecedor, estourou as buchas. Esse aqui também tá aqui, ó. Esse estourou o amortecedor e estourou a bucha. Ó. Complicado, né, gente? Complicado. Mas é isso aí, senhoras e senhores. Ah, o milionário também me chamou essa atenção aqui. Ele falou, ó. E tem que colocar pneu também. Eu não sei se lá na Chevrolet, na revisão, eles avisam o cliente. Aqui a gente não vende pneu, Guirreiros. Mas como é revisão, nesse caso aqui da Ranger, é serviço de freio. Verdade. Não é revisão. Certo? Serviço de freio. Se fosse revisão, a gente ia falar pra ele, traz quatro pneus, porque tá precisando urgente. Entendeu? E ainda assim, mesmo sendo só freio, a gente já falou pra ele. Que precisa trocar os pneus. Show de bola? Ó. O muso tá ali querendo fazer barulho. O sajinha que tá ali parado esperando pra lavar a peça. Então, Guirreiros. Deixa o pessoal trabalhar, que a correria tá santa hoje. Olha a correria santa aí. Olha aí. Até a carbosa que eu coloquei aqui dentro. Olha a correria santa aqui. Aqueles 360 que vocês gostam, quando os 360 não gostam. Então. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Gostou desse vídeo aí? Dá like no vídeo, se inscreve no canal. Vamos chegar a um milhão de inscritos rapidinho. Beleza? Eu invento alguma história pra contar pra vocês. Show de bola? Que quando chegamos a 100 mil, eu contei a história da oficina, que é junto com a do meu Fusca, que é o primeiro carro que eu comprei na vida, que é este vídeo aqui. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E se Deus quiser. E aquele abraço. E aquele abraço. E aquele abraço.